A música do trio Madeira Brasil, a trajetória política de Bernardo Cabral e um concerto da Filarmônica de Viena são algumas das estreias da TV Senado para este fim de semana. O Conversa de Músico traz a primeira parte do concerto comemorativo dos 150 anos de uma das mais tradicionais orquestras do mundo, a Filarmônica de Viena. O programa resgata a história do grupo, que se confunde com o percurso moderno da música ocidental. No Histórias Contadas, o relator-geral da Constituição de 1988, Bernardo Cabral, fala da sua trajetória política. Deputado, teve um mandato cassado pelo regime militar, mas nunca deixou de defender os direitos humanos e políticos. Mais tarde, ainda foi ministro da Justiça e senador. O Eco-Senado apresenta os debates e reuniões preparatórias para Rio+, a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável. Comunidade científica, parlamentares, diplomatas e representantes do governo brasileiro apontam os principais focos de discussão do evento, que acontece este mês no Rio de Janeiro. E a música do trio Madeira Brasil está nesta edição do Espaço Cultural. O trio, composto de Ronaldo do Bandolim e os violonistas Zé Paulo Becker e Marcelo Gonçalves, faz a apresentação no Clube do Choro, em Brasília. Você pode rever as principais reportagens na página da TV na internet.